Olá pessoal, estamos em mais um Dicas da Jana. Obrigada a todos por vocês estarem nos assistindo, estarem dedicando um tempo de vocês aí para capacitar cada vez mais, adquirir conhecimento, adquirir cada vez mais sabedoria em relação à tua área, naquilo que você precisa melhorar. Lembrando que, gente, é importante nós divulgarmos esse quadro Dica da Jana para que as pessoas que você conhece também tenham acesso a esse quadro aqui no programa da Karina Andriotti, gente. É importante você ajudar as pessoas porque tem dicas aqui que tenho certeza que fará toda a diferença na vida daquela pessoa que precisa de uma mudança, precisa de um start, precisa melhorar a sua forma de ver, de pensar. Então, indique, fale para a pessoa, olha, assista lá toda quarta-feira, a partir das 20 horas, no programa Karina Andriotti, na TV local. Fale para a pessoa acompanhar, gente, porque eu tenho certeza que fará toda a diferença. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema super importante. Quem me segue aí nas redes sociais, vocês acompanharam, que eu até deixei um link aí sobre a árvore que dá fruto. Nós vamos abordar esse tema. Como assim, Janaína? Muita gente me perguntou, ixi, o que vem por aí, né? Como assim a árvore que dá fruto? O que é isso? Como eu vou pegar a sombra dessa árvore? Como que eu vou me associar a árvores que dão fruto? Gente, vamos falar sobre frutos. Uma árvore linda, uma árvore, se você vê ela bem formosa, cheia de frutos, aquelas maçãs. Vamos trabalhar nossa imaginação. Começa a visualizar na tua mente uma árvore linda, enorme e cheia de frutos. Cheia de maçãs vermelhinhas, linda. De repente, entre elas, vai ter algumas que vão estar um pouco estragadas, um pouco velhinhas. O que que acontece? As pessoas vão lá, começam a dar uma podada e tiram as maçãs ruins e pra que permaneçam as boas. E elas colhem esses frutos bons e usufruta, né? Desses produtos, desses frutos bons e assim vai nascendo mais frutos. O que que eu tô querendo dizer em relação a nossa vida, as pessoas e associar a pessoas que dão fruto? A árvore que dá fruto. Gente, como que eu vou me associar a pessoas de sucesso se eu não vejo nenhum resultado na vida dela? Se eu não vejo frutos? Olha só que forte isso, né? E pra eu dar frutos, eu tenho que fazer o quê? Como que começou essa árvore? Na plantação. E como que ela deu frutos lindos? Porque ela foi cuidada, ela foi regada, ela foi podada, ela foi tirada a maçãzinha podre de lá, né? Ela foi plantada num lugar que realmente ela conseguisse crescer bem, bonita, formosa. Gente, vamos trazer esse raciocínio da árvore pra nossa vida. Sabia que nós, seres humanos, se eu não cuidar de onde eu me associo, se eu não cuidar do meu crescimento profissional, espiritual, pessoal, se eu não cuidar dos meus frutos, eliminando aquilo que é ruim da minha vida, tirando, podando algumas folhinhas, o que que acontece comigo? A mesma coisa que acontece com uma árvore, ela morre, ela fica seca, ela não serve pra nada, ela é lançada fora. Na palavra de Deus fala, a árvore que não dá fruto, ela é lançada fora. Olha só que importante quando nós trazemos isso para a nossa vida. Gente, se você não dá fruto, se você não tem sucesso, se você não realmente faz com prazer aquilo que você ama, se você não está dando resultado pra empresa que você trabalha, se você não dá resultado com aquilo que você necessita pra você, você não está dando fruto. Mas aonde você está enraizada? Como que você está podando a sua árvore? O que que você está fazendo da tua vida? Quando eu falo enraizar, eu tenho que me enraizar num lugar que realmente eu vou dar sucesso, num lugar que realmente tem credibilidade, num lugar que realmente vai me dar um retorno. Numa profissão que você goste, associados a empresas de sucesso, aquilo que realmente vai te ajudar a crescer, porque você que vai começar, através dessa estrutura, você vai começar a criar forma. Daí você vai adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento é como a pessoa, ela vai lá e começa a regar, a regar, né, essa árvore, pra que ela comece a crescer formosa, bonita. E a mesma coisa nossa, quando eu começo a adquirir conhecimento naquilo que eu preciso, exemplo, você é um empreendedor, você precisa adquirir conhecimento na tua área, você é um cara que trabalha com moda, você é uma pessoa que trabalha com crianças, você é uma pessoa que trabalha com TV, você é uma pessoa, você é um coach, você tem que adquirir conhecimento na tua área, pra que você comece a dar frutos, pra que você dê muitos frutos. O que que é frutos? É um resultado. As pessoas, elas começam, elas acompanham vocês pelos resultados. Nos acompanham porque eu me incluo nessa. Começa a olhar e falar, nossa, olha só, o que ele faz dar resultado, olha que bacana, olha os frutos que ele está dando, né. Então é importante eu começar a analisar a minha vida em relação a isso. Que frutos eu estou dando? Mas pra isso também, pra eu começar a ser uma pessoa de sucesso, pra eu dê bons frutos, eu preciso podar a minha árvore. Porque tem algumas maçãs podres, se eu não tirar da minha vida, ela vai estragar as que são boas. Porque elas começam a ter forma na sua vida. Então você precisa começar a analisar o que você está te prejudicando. Essas maçãzinhas podem ser pessoas que você se associa. Sabia que nós nos associamos a pessoas erradas? Como assim? Eu também tenho que olhar a vida do outro. Essa vida que eu estou associando, ela está me dando, ela dá frutos? Ela está me dando retorno? É uma pessoa que agrega valor à minha vida? Eu vou me associar? Ou não? Você, você às vezes tem um conhecimento extraordinário, já sabe o que quer, está se capacitando e fica pensando, por que eu não estou dando resultado? O que está acontecendo comigo? Porque você não cortou, não tirou da sua vida algumas frutas que não estão bonitas, que estão estragadas. O pessimismo, a falta de visão, você está assistindo coisas erradas, se alimentando de coisas erradas, digo, no que você vê, no que você ouve, se associando a pessoas erradas. Então eu tenho que ser uma árvore que dê frutos, eu tenho que ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que dar resultado por onde eu passo. Se você não dá resultado por onde você passa, está acontecendo algo errado com a tua vida. Você está, talvez, andando em círculos. Como que é andar em círculos? Eu quero uma mudança de vida, eu quero o resultado, mas eu cometo os mesmos erros e nada muda, porque você não está podando a tua vida. Você não está eliminando o que é necessário ser eliminado. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aí, das dicas da Jana. Vamos ver onde nós estamos enraizados. Onde está a sua raiz? Onde você está criando forma? Eu digo, tanto na vida profissional, espiritual, sentimental, está me trazendo frutos? Está me dando coisas boas? Está me dando uma certeza do amanhã? Eu estou sendo realmente uma pessoa de sucesso em relação a isso? Você está regando a sua árvore? Regar é o conhecimento? Você está adquirindo conhecimento na sua área? Você está realmente fazendo acontecer? Ou você está esperando as outras pessoas virem fazer por você? Vamos parar de esperar o amanhã. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, que é O Poder do Agora. Leia esse livro, gente. Vale a pena. Dicas da Jana. Leia o livro O Poder do Agora. Então, invista em você. E os frutos? Para eu ter frutos bons, eu tenho que eliminar os ruins da minha vida. Comece a tirar da sua vida aquilo que te atrapalha. A teimosia, a preguiça, pessoas para que você dê frutos bons. E se associe. Como eu conheço uma pessoa? Pelos frutos dela. Quando você conhece uma pessoa? Pelos resultados que ela está dando. Essa pessoa está progredindo na vida dela? Você olha assim, vamos supor, no Facebook, Instagram. Na vida dela, você está vendo o quê? Sucesso? Olha que bacana. Ou você está vendo o quê? Essa pessoa estagnou, parou, está retrocedendo. Como que eu vou me associar a essa pessoa? Tudo isso é importante. Ok? Pessoal, essa dica, como eu disse, ela é muito importante para que nós possamos dar bons frutos por aí. Para que você dê resultado. Para que você realmente faça o melhor de você. Para que você consiga ter sucesso naquilo que você espera. Ok? Gente, obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Obrigada pelas dicas que vocês nos dão aqui também. Pede informações. Que gostaria de ouvir um assunto aqui na programação. Continue mandando, porque esse quadro é para vocês. Gente, estamos à disposição de vocês. Caso vocês precisam de uma dica específica, mandem para nós aqui no Facebook. Vocês vão ver aqui embaixo o Facebook. No Instagram também. Que a gente aborda aqui no quadro Dicas da Jana. Gente, dê bons frutos por aí. Colhe um resultado do seu sucesso. Se associem em pessoas que dê frutos. E observe como que é esta árvore. Ok? Que Deus abençoe a todos. Um excelente resto de semana. Amo vocês. Espero vocês no próximo Dicas da Jana. Tchau, tchau, tchau.